No momento em que eu coloquei um governo novo, coloquei outra visão, logicamente, essa não é outra forma parte da visão de MEP, é outra visão do governo, da AVP, tem uma signatura nova com a MEP. A rede nós anunciamos durante o período de campanha Caba, com o plano está para vir com um boutique hotel, caminho de Buxiri Hotel está, e entre Buxiri Hotel e Tamarém, nós vamos vir com um beach público para a comunidade de Aruba, esse uso de Jackman, é plano, não está muito diferente, é a única diferença, a partir do AVP, dentro do plano, tem um hotel também, qual, logicamente, o Mike e Mano não anunciam, ou ela disse que está bem baixo de Buxiri Hotel, não está de vir com um sport hotel na Buxiri, e outra parte é um beach público, então, ao contrário, não é uma visão, nós disse que nós estamos vir com um boutique hotel na Buxiri, então, uma maneira de uma visão entre Buxiri e Tamarém, nós temos um beach público, nós temos direitos de infraestrutura para a comunidade de Aruba, o uso de Jackman, que no momento em que o próximo governo assumiu sua responsabilidade, logicamente, nós não estamos indo seguir com o plano de governo de AVP, mas só tem outra signatura de governo, que é a decisão de não seguir o governo para, e o plano de governação novo, o governo para executar. Bom, é mais um plano que está agora discutindo, pelo último ano, nós estamos formando parte da Comissão de Infraestrutura, e nós estamos em uma ocasião com a Comissão, e nós temos uma apresentação do diretor de APA, e o time de management de APA, que está encarregando o Máster Plan aqui, e nós estamos em um ano passado, nós temos uma apresentação inicial, e nós estamos em uma segunda apresentação, onde é a fase final, Kiko lo vira o Máster Plan, mas a apresentação nunca mais atua o lugar, que é no momento aqui, nós mesmos, como membros do parlamento, não está na altura, Kiko está contendo preciso o Máster Plan aqui, para nos anunciar se cabe com o Máster Plan aqui, seguro o modo, e eu falo lá, mas só está contando, pelo caso de Bushiri, que o governo de AVP tem uma visão com o Bushiri, e o governo novo tem uma visão diferente, e mais custa conta para o Máster Plan aqui, que não necessariamente não está de acordo com o Máster Plan, com o modo apresentado a nós, mas sobre a maneira mais vista, nós não está na altura do Máster Plan, que é o primeiro stop para nós, para nós ter uma apresentação do Máster Plan aqui, e depois disso aqui, nós fazemos uma avaliação se não está de acordo, se, no dado caso, nós não está de acordo com o Máster Plan aqui, não está em desenhar um Máster Plan novo, para gente ter área aqui, para só ter uma signatura nova de governo, e tem uma visão diferente com o governo saliente, da questão de, há informação que vem em massa, há uma apresentação do diretor de AVP, e tudo isso lá, com o que está envolvido, tem o Máster Plan aqui, para o AAC, se o próximo governo está de acordo, com o plano que tem uma mesa no momento, na AAC, de maneira para trazer adelante, tem outra discussão, se pode ir em Michigan, se pode ir em amplia, se pode ir em condomínio, se pode ir em hotel, porque se é informalmente, mas há informação, se é o caso, se é o caso de Máster Plan aqui, que não quer ser uma combinação, de um Líner Park, com algum condomínio, algum hotel, e lágrimas, e área, segundo a mí, full strip, abrir com vista, com o uso de Líner Park, e um vista abrir, e para a Ríbalama, concretamente, nós não sabemos o que é o conteúdo, mas é importante, para nós, uma apresentação, para mim, para nós tomarmos uma decisão, o que é a destinação, de um área, porque é um área, sumamente bonita para o desenvolvimento, um área segura, de 30 mil, de 30 mil metros, de beachfront, para conhecer qualquer desenvolvimento, se pode pensar em um parque de recreio, se pode pensar em uma maneira, de um espaço de planta, quando o mínimo, não é muito popular, mas, da comunidade de Aruba, é uma área bonita para o desenvolvimento, mas, é uma questão de reunir, culturas que estão envolvidas, e também, a comunidade, também, dê uma opinião, que eu também me vejo, e a área aqui, que, como o governo, unilateralmente, tem sabendo, que o desenvolvimento, que o porto, a nota viva, da comunidade.